É isso aí pessoal, continuando aqui com as nossas videoaulas, então gostaria aqui de antes, só mandar aqui um abraço aqui para minha filha Julia Neitzky, que hoje está completando 19 anos, hoje então dia 20 de outubro, um grande beijão aí para minha filha e minha filha e secretária Julia Neitzky, é bonita hein, bonita que nem o pai dela. Então é isso aí pessoal, dado o recado aqui, eu vou continuar e agora tem uma coisa muito legal que eu quero mostrar para vocês, que é o seguinte, veja então, eu estou aqui com o meu Android e o meu iPhone e aí, depois casualmente eu lembrei, lembrei não, vou ter que mostrar isso aqui para os alunos, imaginem a seguinte situação, deixa eu abrir aqui o aplicativo aqui no Android e já deixa eu abrir ele também aqui no iPhone, peraí, onde é que está ele, onde é que está ele, está aqui, já deixa eu abrir ele aqui no iPhone, então veja que estou com os dois aplicativos aqui abertos, está certo, então deixa eu, tenho que acessar aqui o, peraí, eu vou dar um pausa porque eu tenho que acessar o servidor na Amazon aqui, só um pouquinho, onde é que está aqui, deixa eu acessar aqui o servidor aqui na Amazon aqui, acesso remoto aqui na Amazon, que nem eu tinha saído né, tinha desligado o computador aqui, deixa eu acessar aqui, beleza, veja que eu estou acessando aqui o meu remoto aqui, então o que que eu tenho aqui, eu tenho esses dois aqui na Amazon né, vejo que esse aqui então é o da Amazon, como vocês podem estar visualizando, opa, aqui né, que vocês conseguem ver então que eu estou na Amazon, então pessoal, é o seguinte, o que que eu quero mostrar para vocês aqui, imagine a seguinte situação, deixa eu acessar aqui, aqui o meu Windows, aqui o meu Android, então veja que eu vou aqui para o iPhone, para o iPhone eu vou botar aqui iPhone Neri, opa, está escrevendo, deixa eu escrever direto pelo iPhone aqui, iPhone Neri, certo, vamos ok aqui, e aqui então, vou botar aqui qualquer coisa no e-mail, certo, veja então que deu lá embaixo, o seu cadastro está armazenado apenas no seu celular, for conecta a internet para enviar seus dados para o servidor web, está ok, beleza, então, opa, agora pelo jeito já enviou, só que ele desapareceu daqui, então vejo que é uma característica que a gente tem que ver o porquê disso, tudo bem, então olha só, aqui, vou botar aqui Android Neri, certo, então aqui estamos no Android, aqui então, vou botar qualquer coisa aqui no e-mail, certo, então, meu status aqui, então agora, vamos ver o que vai acontecer, ele vai conectar com o servidor, vamos ver se ele vai enviar, opa, opa, vejo que ele desapareceu também, bom, está igual aqui, né, então depois a gente vai ter que ver o porquê disso daqui, tudo bem, eu acho que é porque eu botei um clear lá, né, eu acho que eu botei um clear, mas depois a gente vai ver isso aqui, tá, então pessoal, é o seguinte, vamos agora acessar o meu servidor aqui, acessando o meu servidor aqui, vamos verificar, então vejo que está aqui, Android e o iPhone está lá no servidor, lá na Amazon, então, nenhum, nenhum foi no evento, certo, e agora que entra o que eu quero estar mostrando para vocês, veja o pessoal que, se eu chegar aqui agora, como o meu, se eu chegar aqui agora, agora que eu lembrei que eu estou sem o, eu estou sem aqui a opção de excluir, né, porque a gente tirou a opção de excluir aqui, então a gente não consegue aqui embaixo, né, vejo que se eu clicar aqui vai aparecer só o clique aqui para ver, deixa eu ver aqui, ah, eu estou clicando aqui e ele não está abrindo, como funciona, ah, é mais uma coisa que a gente vai ter que ver depois, então, por que ele não está abrindo aqui, eu estou clicando aqui, clica aqui para ver como funciona e ele não está abrindo, é porque eu estou, é, então vou ter que ver, tudo bem, pessoal, como eu não tenho um botão de excluir aqui, então, eu já vou direto para o exemplo, eu vou fazer o seguinte, vocês já perceberam nas aulas anteriores, que se eu vier agora com o, se eu entrar no evento com o iBeacon, o que ele vai fazer? Ele vai vir aqui e vai mudar para sim, né, então, vocês já viram que isso está funcionando, né, por que que ele funciona? Porque eu estou com o app aberto aqui, agora vamos pegar uma situação em que eu não estou com o app aberto, então, aqui, por exemplo, aqui, ó, aqui, ou seja, agora ele está em segundo plano, não está em primeiro plano, então, agora eu vou lá, vou buscar o iBeacon e aí vocês vão ver o que é que vai acontecer, vocês verem que o Android e essa trabalham diferentes, só um pouquinho, ó, Beleza, pessoal, ó, estou chegando com o iBeacon aqui, certo, estou chegando aqui com o iBeacon, aí, ó, veja, olha no Android, aqui em cima da tela do Android, veja que já no Android, ele já detectou, certo, no Android, se tu descer aqui com o Android, aqui nas notificações, onde é que está aqui, notificações no Android, ó, veja que, ó, você está na palestra do Neri, agora, às 10h02, certo, aqui, ó, exatamente, às 10h02 da manhã, certo, ou seja, no Android, por mais que ele não esteja em execução, está em background, ele já funcionou, se a gente for lá para a nossa base de dados, aqui, ó, vamos atualizar a nossa base de dados, aqui, ó, veja que no Android, ó, no Android já, ele funcionou perfeitamente, ok, funcionou perfeitamente aqui no Android, no iPhone, vejo que ele não funcionou, certo, no iPhone, ele não funcionou, ó, ou seja, ele não, como ele está em background no iPhone, então, ele não atualizou, ok, vamos abrir o nosso Android aqui, então, vocês vão ver que ele está, vamos ver aqui, ó, veja o que aconteceu, seus dados, sua apresentação de dados, tanto no seu celular, quanto no servidor online, parabéns, ou seja, no Android, ele já fez isso aqui automaticamente, então, não precisa estar com ele aberto, no iPhone, vocês já perceberam que ele não fez isso, vamos lá para o iPhone agora, e vamos, e vamos abrir aqui, o, vamos entrar dentro dele, ó, veja que no iPhone agora, eu entrei dentro dele, certo, iPhone do Neri, eu entrei aqui dentro, e vamos ver aqui, se ele vai atualizar aqui ou não, então, vejo que, vamos lá no nosso app aqui, vamos atualizar aqui para ver, certo, vejo que no iPhone ele não fez isso, certo, deixa eu atualizar aqui de novo aqui para ver se ele vai fazer, ó, no iPhone ele não fez isso, tá, ele perdeu esta referência aqui, é, claro, se você, se você sair do evento agora, ou se você sair do app, né, por exemplo, saiu do app, certo, e você, aliás, fechar o app e você entrar novamente, aí ele vai conseguir detectar a questão aqui do iBeacon, então, pessoal, o iOS, ele funciona de uma forma diferente, né, não é a mesma coisa, se eu sair, tirar esse iBeacon daqui agora, e eu voltar agora, na hora que entrar, ele vai chamar, só que como ele estava background, ele não, ele não, ele não fez isso aqui, tá, pessoal, então, isso aqui é muito importante, a gente vê como fazer para, para resolver essa questão aqui, ok, então, perceba o que, ele não fez, tá, e aí, se você fechar esse aqui agora, vamos fechar ele aqui agora, certo, vamos entrar aqui dentro, vamos ver o que vai acontecer aqui, olha só, então, permitir, tem acesso à sua localização, sim, vamos permitir, ok, ó, você está na palestra do Nerim, certo, porque, porque tinha o iBeacon aqui, já mostrou aqui, estão tanto na web, quanto no online, então, veja que ele, ele trabalha de uma forma um pouco diferente, se tu atualizar aqui agora, ó, funcionou, já atualizou lá, então, é, o iOS tem algumas características diferentes, então, então, do Android, e é isso, o que nós vamos estar trabalhando aí, na nossa próxima videoaula, como é que a gente vai fazer para que, em background, funcionando em background, para que ele, é, consiga, então, executar algumas coisas, tem situações que tu precisa executar, né, algum som, por exemplo, um mapa, um Bluetooth, alguma coisa, então, tudo isso, a gente vai estar vendo aí, na nossa próxima videoaula, tá certo, um abraço, até mais e tchau.